Piadas de advogados Eita, que os advogados são famosos pela lábia e por tirar dinheiro dos clientes Mas tem um jeito de você descobrir quando o advogado está mentindo Sabe quando é que o advogado está mentindo? Quando ele está mexendo os lábios Você sabe o que é preto, marrom e fica bem no advogado? Um doberman Inclusive uma curiosidade diz que Minas Gerais tem mais advogados que São Paulo Mas em compensação São Paulo tem mais depósito de lixo do que Minas Gerais Você sabe por quê? Porque São Paulo escolheu o primeiro E tinha o caboclo que se informou em direito Ele ia ser advogado e tal Inclusive o pai dele também era advogado Quando ele se informou ele chegou com o pai dele todo feliz e falou Papai, eu resolvi aquele processo que há 10 anos o senhor não consegue resolver Daquele cliente, do seu genado Você está há 10 anos lá tentando, disputando na justiça e não consegue resolver O pai dele pegou e deu um safanão nele e falou Larga de ser idiota, menino, é esse processo que tem sustentado a gente nos últimos 10 anos Mas aí ele se informou em advogado Só arrumava serviço ruim, não arrumava nem um serviço bom Sabe aquele advogado porta de cadeia? Certa vez o chefão da máfia chamou ele O chefão da máfia, todo poderuzão lá, Dom Borneone Falou para ele, olha, é o seguinte Tem um surdo e mudo aí que me deve um dinheiro Acho que ele andou me roubando e tal O cara é contador, mexe com contabilidade Mas como ele é surdo e mudo, eu não consigo me comunicar com ele O advogado falou, não tem problema Eu falo a linguagem dos sinais, eu me comunico com ele Aí foram lá falar com o surdo e mudo Chegou lá o Dom Borneone e falou para o advogado Pergunta para ele se ele está roubando o meu dinheiro O advogado disse O surdo e mudo, não O surdo e mudo só fazia assim O advogado falou, ele disse que não Aí o Dom Borneone sacou a pistola e colocou na cabeça do surdo e mudo Diga para o assessor de mudo, na linguagem dos sinais Que se ele não falar a verdade e onde está o meu dinheiro Eu vou matar ele, vou estourar os miolos dele agora O advogado lá rapidinho O surdo e mudo falou para o advogado, na linguagem dos sinais Olha, o dinheiro eu roubei sim, eu admito Está na rua tal, número tal, prédio 5 Enterrado numa maleta marrom E tem um milhão de reais Um milhão O Dom Borneone falou O que foi que esse maledeto falou? O advogado quando ouviu a palavra um milhão Olhou para o Dom Borneone e falou Ele falou que não sabe onde está o dinheiro E que não tem medo de viado com a arma na cabeça dele O advogado é perito, distorceu a história Para poder se safar Seja do que for Que nem uma vez ele estava dirigindo na estrada No interior Aí ele viu um tatu Ele resolveu pegar o tatu e colocou no carro Mas aí tinha uma viatura ali perto Que viu ele fazendo isso O guarda chegou lá Encostou, mandou ele encostar o carro O guarda falou Sabia que tatu é um animal preservado Um animal, uma espécie ameaçada de extinção E é crime pegar animal selvagem A ser na estrada Aí o advogado disse aqui se safar Falou Não doutor, é o seguinte Esse tatu é meu Ele é de estimação Quando eu solto ele É só eu chamar ele pelo nome Totó, Totó Ele vem em dois minutinhos O guarda olhou e falou Eu não acredito nessa história Ele falou Vamos fazer o teste Se eu solto o tatu A gente vê se ele volta ou não O guarda aceitou Foi lá, soltou o tatu O tatu correu para o mato Aí ele chamou Totó, Totó E nada do tatu voltar Aí o guarda falou Tá vendo, eu sabia que essa história Era mentira sua Agora você vai ser multado Por ter pegado um tatu selvagem O advogado olhou para ele e falou Que tatu? Outra vez nessa mesma estrada Ele atropelou dois caboclo Que estavam passando lá Um quebrou o parabrisa do carro Foi parar dentro do carro E o outro caiu no meio do mato Dois dias depois Eles acordaram do acidente em Cândido Estavam presos Um por invasão de propriedade E o outro por ter fugido Do local do acidente Outra vez nesse mesmo guarda Falou o advogado Por excesso de velocidade O cara estava dirigindo A mais de 100 por hora Chegou lá o guarda Falou para ele O senhor vai ser multado Ele falou Não seu guarda Não me multa não É porque esse carro nem é meu Esse carro é roubado O guarda o que? Sim, eu roubei com a arma Que está escondida aqui no carro A propósito Não abra o porta-mala Porque tem um corpo lá No porta-mala, viu? O guarda achou estranho Já pegou o negocinho Ligou lá para o superior dele Para o delegado Delegado, vem cá Que eu acho que nós temos Um psicopata aqui Um assassino Alguma coisa parecida Daqui a pouco chegou O capitão dele lá O delegado Meliante, por favor Mostra o porta-mala Deixa eu ver se tem Alguma arma escondida Ele falou Não tinha nenhuma arma Abra o porta-mala Deixa eu ver se tem Algum corpo lá Ele abriu Não tinha nada Eu falei Esse carro é roubado O senhor roubou esse carro Ele pegou o documento Não, esse carro é meu Eu comprei esse carro Ele falou Não estou entendendo Meu guardinha aqui me ligou Falou que o senhor tinha Uma arma aqui no carro Escondida Tinha um corpo no porta-mala E que esse carro era roubado Ele falou E aposta que ele vai dizer Para o senhor também Que eu estava dirigindo A mais de 100 por hora Para o advogado O que importa mesmo É dinheiro É dinheiro É isso que importa Nesse mesmo caso aí Do carro Ele foi dirigindo Com esse carro dele Quando de repente Um caminhão bateu No carro dele Arregaçou a porta Do carro dele Pá Ele ficou todo tonto Lá machucado Ferido Ele pegou a mão assim Correndo o celular E ligou para o socorro Até pouco chegou O mesmo guarda lá O policial chegou lá Na hora que o policial chegou Em vez dele estar preocupado Com o acidente Ele estava preocupado É com o carro Ah meu carro novinho Que eu comprei E paguei uma fortuna Meu carro Todo destruído Amassado Eu vou processar Esse motorista Eu quero que vocês descubram Quem é esse motorista Que eu vou processar ele O guardinha falou Meu amigo Como você é materialista Como você é advogado Só pensa em dinheiro Você acabou de sofrer Um acidente E você só está preocupado Com o carro Com o valor material Você acabou de perder O braço aí Na hora que o carro Bateu aí no senhor Você perdeu o braço esquerdo Ele não tinha percebido Que na hora que o caminhão Bateu na porta do carro dele Também arrancou o braço dele Aí na hora que ele olhou Ele arregalou os olhos Colocou a mão na testa E falou Meu Deus Cadê meu Rolex Aí ele se casou Com uma advogada Um canalzinho de advogada E é claro Isso aí é da confusão Dois advogados Brigando por tudo É óbvio Primeiro foi o caso Da suporta traição Ela foi viajar um dia Foi para o interior E ele ficou lá Sozinho com a empregada Ele quase traiu ela Tanto que ele mandou Uma cartinha para ela Explicando Falou Querida Eu tive uma tentação Eu vi o empregado Deitado na cama Eu me deitei em cima Da empregada E na hora que eu ia fazer Relações sexuais Com a empregada Eu me lembrei de você E eu saí de cima Espero que você compreenda Ela pegou E respondeu A cartinha dele E falou Querido Que coincidência Aconteceu uma situação Parecida comigo Aqui no interior Com um motorista Mas você sabe né querido É muito mais fácil Sair de cima Do que sair de baixo Entraram no processo De separação De divórcio E aí foram brigar Pela guarda Das crianças O homem ficou desesperado Para perder a causa E a mulher também Claro Porque a advogada Adora inventar historinha Ela inventou Para o juiz Por exemplo Porque ele era tarado A advogada dele Foi lá Na frente do juiz Mandou ele tirar a calça Pegou na besteirinha dele E falou Tá vendo aqui ó Esse homem é até um impotente Ele é um brocha Como é que essa mulher E fala que ele é um tarado Ele olhou para ela E falou Doutora Não balança muito Senão a gente vai perder A causa A principal disputa deles Era pela guarda Das crianças Ele ficou tão desesperado Esse homem Coitado Que ele pegou E chegou a rezar Para Deus Ele falou Senhor Me dá uma ajuda Eu não posso perder Essa causa Meus filhos É tudo que eu tenho Eu amo os meus filhos Uma avó lá do céu Falou Filho Eu sinto muito Aqui no céu Não tem advogado A mulher dele Que também era advogada Ela chegou para o viz E falou Não meritíssimo O direito é meu ficar com as crianças Porque eu que gerei as crianças Eu que produzi Carreguei no ventre Nove meses Nove meses de grávida Então a criança é minha Eu sou que nem uma máquina De refrigerante Se eu que forneço o refrigerante O refrigerante é meu Aí o advogado Olhou para o juiz E falou Mas meritíssimo É o seguinte Se eu coloco uma moedinha Numa maquininha de refrigerante O refrigerante não é meu Mas como os dois tinham bons argumentos Ficavam naquele Passa A criança é minha A criança é minha Eu vou ficar com a criança Eu vou ficar com a criança O juiz foi lá Ponderou Fez um recesso no tribunal E o juiz voltou Com uma decisão O juiz falou O negócio é o seguinte Essa questão da guarda judicial Das crianças Do casal aqui brigando Então eu decidi Pesar pelo que é melhor Para as crianças As crianças vão ficar agora Sob a guarda Daquele que ficar Com a maior parte Dos bens materiais Então o juiz decidiu Que a criança ia ficar Com quem ficasse Com a maior parte dos bens Sabe quem ficou com as crianças? O homem e a mulher não O advogado dos dois Bom pessoal Só umas piadinhas diferentes Para te contrair Se você gostou do vídeo Já sabe Deixa o seu like aqui embaixo Não custa nada Leva um simundinho Ajuda o canal Ainda mais agora Que o YouTube está bugado Isso vai ajudar também Para aumentar o alcance dos vídeos Ok Obrigado por ter assistido Espero que não me processem Até a próxima Os seus cabelos ainda tem cheiro Obrigado por ter assistido